O vídeo de hoje vai ser relacionado à ex-mulher de Salvador, que ela desabafou nos stories. Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você que tá assistindo, inscrever no canal e deixar o like. E outra, tá rolando as playlists de distopias, beleza, tropa? Mano, melhor playlists de trap e funk aí do Brasil, então acompanha aí, só clicar no primeiro link da descrição, valeu? Rapaziadinho, o que aconteceu? Aparentemente, um término aí do Salvador e a Kelly, né? E os dois desabafaram nos stories do Instagram, e eu vou tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. O que eu vou consensualizar pra vocês é o seguinte, o Salvador e a Kelly terminaram, né? E a ex-mulher dele tá sendo atacada em diversas redes sociais, e ela falou sobre, e eu vou colocar aqui pra vocês. Mas antes, deixa o like aí e se inscreve no canal, que pode pegar visão aí no desabafo da ex-mulher do Salvador. Que pariu, hein, mano? Como existe gente sem futuro nesse grupo de bochadas, mano? Falar pra você, tem muita mina da hora, eu não vou generalizar, família. Mas tem uma sem futuro que não sabe de porra nenhuma, tira as próprias conclusões, sai, filha. O que vocês ganham, mano? Falando da vida dos outros, tirando os outros, falando coisas que não sabem. Queria saber o que vocês ganham, mano. Porque eu acho que mulher tinha que levantar outra mulher, não ficar rebaixando as mulheres, tá ligado? É tão louco, mano, que às vezes, ó, às vezes a pessoa nem te conhece. Mas por causa de tal fulana que falou mal de você, que falou coisa sobre você que não é verdade, a pessoa acaba não gostando de você. É isso que me ataca, mano. Que acaba incentivando, tipo, até outras pessoas... Mulheres, tinha que levantar outras mulheres. Entendeu? Não ficar rebaixando, não ficar diminuindo. E outra coisa, mano, não é da minha índole. Todo mundo acompanhou aí o nosso começo de namoro, o meu começo de namoro com o Gabriel. Não é da minha índole talaricar ninguém. Também não é da índole do Gabriel trair alguém, tá? Se ele separou é porque ele não tava mais feliz. Se trombamos, se reencontramos, na verdade. Entendeu? Eu não tenho que dar muita explicação pra vocês, não, também. Entendeu? Só que quem sabe, sabe. Quem não sabe, fala até pelo... Olha, ficar quieta, tá bom? E é isso, família. Acordei já daquele jeito. Todos têm direito, mano. Se não tá feliz no relacionamento, terminar. Todos têm direito de arrumar uma outra pessoa. Certo? Gabriel sempre... Mano, desde quando eu trombei ele. O dia que eu trombei ele, ele tava solteiro. Entendeu? Ainda ficamos dois meses na amizade. Depois a gente começou a namorar. Entendeu? O povo fala... Mano, o povo fala pelo... Ó. Entendeu? É isso que me estressa. É isso que me estressa. Muita gente língua preta, querendo ver o mal dos outros. Querendo destruir. Faz guinufo, cara. É? Tudo guinufo. Eu não generalizo porque... Tá ligado. Tem umas minas da hora também. Entendeu? Que tá no grupo aí pra fazer comentários produtivos. Tem umas que é suja. Mas tem umas que... Puta que pariu. Suja, mano. Não sei o que vocês ganham com isso. Papo rético. Querendo destruir a vida dos outros. A família dos outros. A saúde mental dos outros. Porque isso aí... Ataca a saúde mental dos outros, tá? E aí, minha família. Vamos deixar essas calcinhas duras de lado, né? Não generalizando, igual eu disse aqui pra vocês. Não são todas. Mas tem muita calcinha dura aí, sem futuro. Né? Que nós temos que deixar de lado pra que não acrescente nada na nossa vida. Enquanto ela está falando... Nós estamos aqui, ó. Trabalhando bastante. Pra nós viver bem. Entendeu? Conquistar os nossos sonhos e objetivos. Que esse é o foco. Agora, rapaziadinha, o que eu vou colocar pra vocês é o seguinte. Simplesmente o salvador da rima desabafando, né? Só pega a visão. Como pode ter pessoa de amapodo, hein? Como pode ter pessoa de amapodo? Só comentário negativo aí, mandando aí pra mim várias paradas. Não sabe um terço da nossa vida. Quer ficar falando pra caralho. Calma, papai. Pé no frio. Não vou nem falar que é um apá de homem e de mulher, né? Um apá de moleque e de menina que fica me mandando um apá de mensagem sem futuro. Referente ao término do meu relacionamento. Mas fica tranquilo. Tá tudo nas mãos de Deus, entendeu? O pensamento de vocês é pensamento imaturo. Pensamento de quem acha que a vida é feita de superficialidade. Vocês não sabem que eu amo uma pessoa de verdade que nem eu amo. E ela me ama pra caralho também, tá ligado? Então o bagulho tá nas mãos de Deus. Então para com essas mensagens feias aí, que você já tá mexendo a paciência já. Faz calcinha dura do debochado aí? Vai lavar a calcinha que tá empelurada no banheiro, caralho. Dá um prego na barra de sabão, vender bala. Vai fazer dinheiro, caralho. Uma parte sem futuro. Não é todas do grupo, não. Mas há sem futuro que tem, pelo amor de Deus, hein, mano? Ó, vou nem ficar falando muito, xingando pra mim não perder a linha. Mas só falo uma fita pra vocês. Deus jamais ia colocar uma mulher na minha vida através de adultério, através de traição. Quem me deu a querer foi Deus. É uma mulher da minha vida, é meu presente de Deus. Então tira isso aí da cabeça de... Lembrando aí pras minas do debochadas aí, não é todas não, entendeu? Tá ligado. É caso que tem muitas minas aí sem futuro. Mas eu vejo várias pulando na bala também, entendeu? Que as minas que já tem uma visão, uma mente aberta, né, xará? Mas tem umas que, pelo amor de Deus, eu não falei nada na rede aí, porque tá ligado, mano. As pessoas ficam falando que nós quer mídia. Tá imitando o Kev, a Deolane, mas deixando claro pra todos. Nós não quer mídia, não. O bagulho que tá acontecendo é bagulho de casal mesmo. O casal briga, ela foi pra casa da mãe dela. Tá ligado? Aí tirou meu nome, tirou as fotos, o bagulho já repercute. Entendeu? Mas nós tá trocando nossas ideias. Obrigado a todos os fãs que mandam as mensagens positivas aí, entendeu? E o bagulho é nas mãos de Deus. Entendeu? Que chega esses perreca aí, mano. Eu fico com a mente já como. É, rapaziadinha. Acaba sendo um pouco chato, né, rapaziada, que tenta se meter no relacionamento dos outros. Porque você sabe como é que é casal, né? Casal sempre briga. Às vezes, ah, vamos terminar, não sei o que. Outro dia tá lá junto, né? Outro dia tá um na casa do outro e volta ao natural. Você sabe como é que é, né, rapaziadinha? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa aí, nesse caso, o salvador da Kelly ou não, né? Enfim. Mas Deus sabe de tudo, né? Deus sabe o que faz. E, de repente, aí, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Porque tá nas mãos de Deus, né, rapaziada? Mas, enfim, eu fico muito chateado, né, em ver a rapaziada super julgando, né, mano? Pô, mano, é um relacionamento que o cara teve. E se o bagulho meio que, tipo, tá chegando o fim ali, alguma coisa tá acontecendo, é particular do cara, mano. Tá ligado? Vocês não têm nada a ver, vocês não sabem o que tá acontecendo no relacionamento do cara. Então, mano, tome cuidado aí, né, rapaziadinha? Tipo, vocês podem dar a opinião de vocês, mas, tipo, tenta ter um pouco mais de respeito, pá. Porque, querendo ou não, né, mano, envolve sentimento. Mas o que a gente deseja aqui é força pro Salvador da Rima, né, rapaziadinha? Porque é um artista grande aí que a gente acompanha e gosta, né? Tem sempre os vídeos da hora dele aí, trocando ideia, pá. Enfim, todo esse contexto, né? Então, só força pro Salvador. E o resumo do vídeo de hoje é esse, né, rapaziadinha? Eu queria que vocês que estão assistindo esse vídeo deixassem o like, não esquecessem de se inscrever no canal também. Passassem ativando as notificações pra ficar inteirado das coisas, tudo, né? A gente tá no nosso rumo do milhão de inscritos aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? Geral sabe que eu tô nessa meta aí, mano. Tô todo dia trampando, trazendo vários vídeos pra vocês. Pô, mano, é papo de quase 5, 6 vídeos. Então, vocês que estão vendo esse vídeo aqui e são novos no canal também, fiquem por dentro aí, mano, tá ligado? Se inscreve no canal aí e fica por dentro. Porque, mano, todo santo dia eu tô trazendo todas as notícias do mundo do funk. E se vocês forem ver, tá ligado? Tem uns canais maiores de funk que eles vêem aqui no canal e trazem no canal deles, mano. Tá ligado? Pra você ter uma noção. Pra, tipo, de tanta proporção que a gente tá tomando. Os caras nem precisam disso, mano. Os caras tem canal de 1 milhão e 800 mil inscritos e tá pegando aqui no canal, tá ligado? Aí é foda. Mas, enfim, resumo do vídeo de hoje é esse. Queria agradecer mesmo de coração. Valeu, tropa. A meta é o milhão e segue no foco do milhão.